E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor áudio, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Horação tão feia, mas eu tô mandando uma rima que sempre permeia, hoje eu tô carteira vazia mas sempre a mente cheia, que eu tô logo fazendo logo toda minha rima, independente e truta eu vim fazendo uma chacina, então cê não consegue que você é logo imbecil, vem com a sua chapa quente assassina sangue frio, perante a luz do dia, mas não adianta se cê não Aquece a sua poesia, você pode ser frio e um tanto frio eu diria Que o assassino quente te causou hipotermia Você tá entendendo, chato? Eu não tô no governo Nem quente, nem frio e nem no meio termo Porque eu prefiro mesmo morrer queimado no forno Do que esses MC fracos tá no ponto morno Eu não tô com você, você tá no esquema Você já tá perdido, eu vim pra ser o seu dilema É eu, JP, eu sei o ponto do problema Então cena nesse muro, foi tirado dessa cena Foi tirado dessa cena, a rima é verdadeira De novo, pante do cena, você não assistiu a primeira? No churro, no churro, aqui nessa batida Não vai ganhar do líder com essas rimas repetidas Não vai ganhar do líder com essa rima repetida E você acabou de mandar rima repetida Então você tá moscando perante essa poesia Então o JP caiu pra própria hipocrisia Eu não caiu pra própria hipocrisia Levantei pra verdade Não tem hipocrisia, eu sou MC e realidade E sobre Ayrton Senna Eu trouxe o traiquete Do cena eu sou a trajetória Do cena ele é a papete Então vem pode pá O problema desse líder é querer me apontar E querer que ele é líder que eu não posso alcançar O problema do leão que a hiena sabe mastigar Rima de três, dois, um, rima A hiena sabe mastigar, mas cê não mastiga nada Porque cê se alimenta do resto da minha caça O otário aqui não contava que o leão ele mastiga Mas ele também sabe dar risada Sensacional O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio E deixo nos comentários Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta? Melhor flow? Melhor tema, rapaziada? Então bora lá continuar assistindo o vídeo A diferença entre eu e você Quando segura o microfone É que eu sou sujeito homem Rimo na batalha só usando o meu nome Ele citou o JP, o Big Mike e o Krauk Olha só que comum Cita o nome de três, mano pra ganhar Adivinha, conta quatro, mas não ganha de nenhum Isso que eu acho engraçado E se eu zoar o Gomes Ele vai ficar todo frustrado Daqui a pouco vocês vão ver ele chorando, falando Sempre falando do meu nacional Mas quando ele diz é legal É, porque sente-se primeiro E é por isso, né, meu mano, que isso é retardado Realmente o Sid ganhou o nacional E trouxe a história pro meu estado O Gomes tá fazendo muito mais diferente Não tá sendo frustrado Hoje eu tô no som Eu não quero saber a diferença entre eu e você Só tô procurando algo que eu seja bom Realmente o Gomes vai chorar Só que eu cansei de ser digno de pena Quando eu subir um pouco eu tô trazendo meu ódio Pra ele entender que eu sou digno da cena Caralho Ai rapaziada, ele tá revoltado Quer um baseado, cê quer fumar um filmim? Ele quer achar algo que ele seja bom Parabéns, vou ser bom e tomar sua roupa a mim É isso aí Que não aconteceu, tá ligado? E eu tô tranquilo Não vem gritar aqui na minha orelha Porque de longe eu tô achando uma vacila Idiota, eu tô na rota E é por isso mesmo que cê é idiota Eu não quero um baseado, bichado na classe E hoje fumando que eu vou quebrar uma jota Acho Eu sou bom e apanho por você Essa é a disciplina Só que eu também sou a transação do mundo Apanho, mas sempre dou a volta por cima Caralho, ele sempre dá a volta por cima Só que ele não dá uma volta no round Podendo encaixar uma rima O glitch é do Necklace E ele quer quebrar uma jota Então vai voltar pro DF Com mais uma frustração em sua cara de idiota Me desculpa meu mano Eu falo de verdade Eu não vou me frustrar por perder Só te fiz aqui Eu já tenho oportunidade Sabe qual a sua diferença? É que hoje eu sou sagaz A sua vitória alimenta seu ego A minha vitória me mostra que eu quero bem mais Tá bom Mas essa aqui é a parada Em nenhum momento eu falei de ego Cê é cego, cê é prego na minha caminhada A diferença entre eu e você É que eu faço a pura improvisada A diferença é que cê não conquista Já eu conquisto e trago a levada Alexandre o Grande conquistou Vários países que conquistou Roma Mas acabou com várias famílias Com a zona de casa e cruzmano na soma Eu posso até não conquistar nada E é por isso mesmo eu tô no fim Cê não falou de ego Só falou da sua conquista Será que o seu ego te deixou tão cego assim? Espero que esteja gostando do vídeo rapaziada Espero que esteja gostando aqui do conteúdo Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal Em meu slogan AD O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês de coração E deixa nos comentários o que está achando do vídeo O que está achando do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar meu rosto rapaziada Obrigado de coração Então bora lá continuar assistindo o vídeo Cê não teve foi avisado Você não cumpriu o seu legado É claro que você é o estranho no formigueiro Mas cê tá no formigueiro errado E eu não vou te esperar Cê falou de sal, né? Por isso que você é pipolho Então agora você volta pra sua panela Cê toca sua panela Mas eu que torço o molho Você vai ver Vai se fuder É por isso que agora acompanhe Não lembro a batalha no passado Eu falei de rainha Porque eu tô com o apoio Já tô levando pra minha mãe Acompanha eu faço rima Você não tem pra cumprir a sina Pois quando eu fiz talha Eu sou um caminhão E já tô passando por cima Então passa Mas é melhor dar rap Conferir se matou Se eu tô vivo esperando pra voltar Cê não tá entendendo meu parceiro Por isso que agora eu te garanto Que eu vim parar e me revertar Se eu tenho um molho Não, não Na verdade você manda mal Eu tenho um molho Que é a conflui do sal Se você tem um molho madeira Porque você é mó cara de pau Tá falando Por isso que agora eu tô temperando Na verdade mano Você tá mirando Mas tá atirando E depois tá errando Nossa, não era o estranho no formigueiro Mas agora você é só um garoto Na verdade eu prefiro outro filme É vida de inseto Cê tem muito o que aprender O gafanhoto Se você não for inteligente Vai tentando ver Vai bater de frente Pois agora eu tô descarregando o pente É o A Perdi com o The Walking Dead A Dá um segundo tiro E o seu doente É claro que eu sou o gafanhoto Tô fazendo um circo na tua mente Ele tá atirando Ele tá atirando Descarregando o pente E agora eu vou além Samuel, por favor Não sei se te avisaram Mas foi uma arminha de Nerf Não vai matar ninguém Fura um garoto Na verdade esse é o improvisado Antes fosse a minha d'água Quem sabe desse jeito Cê me matava afogado Eu não mato afogado não Eu não mato afogado de novo Pois você não lembra inseto É besouro Não precisa afogar Vocês afogam o seu choro Eu desce no chão Com precisão Sabe que cê tá fudido Você tá chorando Aqui comigo Quer um lence imedecido Com o besouro Com o besouro Da capoeira Ou o inseto Sua mente passa talco E você só roca alto Agora eu vou rolar essa bosta Aqui pra fora do palco Uma criança falando que ele vai fazer um karatê Agora aqui no revide Ele começou e eu termino Se você é mentiroso não é karatê kid É o sem karatê kid Por isso que agora a mano vai evitar o chute Se você é uma pinga É ato que se mata de 2 a 0 E sempre de licença Agora você pode não Ganhou um paraíba E ficou se achando Você é o cuzão Tu esqueceu que eu te ganhei atacando Quando você é uma fraude E hoje tu vai saber Por que eu levei o terceiro round Por que eu levei o terceiro round Que que tem? O gol atacando Te ganhei atacando também Por que vai ter no meu mano Que tu é um posta Te ganhei atacando e agora vai ser na resposta Mas esse grafé Eu não sei por que avançou Por que você pisa no meu pé Vai ficar embaixo dele Eu vou além Ele repete a minha frase No final grita também No final grita também Igualzinho você fez Tá achando que vai além Porque você sabe que minha rima é rara Primeiro eu piso no seu pé Depois eu piso na sua cara Eu vou da leste até a barra funda Não vou pisar na sua cara Porque ela é muito funda Então Que desperdiça Só pisa na sua cara Igual a areia movediça Ah que maneira A areia movediça A areia movediça Que que seu cu faz quando vem a linguiça Seu fudeu e ficou lá atrás Pisou na minha cara Saiu anda Tá fundo da raça Tá fundo da raça Tá fundo da raça Tá fundo da raça Tá pegando Pode passar de face Como se ele estivesse deixando Tá ligado meu mano Cê tá pagando Eu sou a brasa O carbão E seu longuinho Já tá queimando Eu não quero ser o melhor da aldeia Eu não quero ser um curumim Sei que o meu boné de crochê É como um cocara E eu tô no território tupiniquim Eu não quero ser o melhor De todos os tempos Mesmo você falando isso para mim Tem dia que eu nem abraço A minha mãe Não quero ser o melhor De todos os tempos Quero o melhor tempo para mim Pelo poder estar na minha casa Eu vejo um fim Eu entendo tudo o que eu faço aqui Eu sei do peso das minhas Eu sei do peso da minha Por isso que eu falo por burin Como que eu tô nessa revolta É por isso que eu mando a escolta Você achou a minha rima muito foda O que você não contava Eu mandei uma de volta Pô Tudo que eu falo Isso nunca foi tão perfeito Mesmo eu as vezes Quando saio lá de rir Pera o preto Tipo um boneirante com defeito Só que hoje em dia Eu tô me confirmando Me consertando E pra cada ataque Tenho uma resposta Por isso que eu e meus irmãos Somos atlas De mãos dadas E com mudos nessas costas Você entende o que eu tô falando? Nas costas do mundo Muito mais do que em marcas de chicote Por isso mesmo que hoje em dia É mão fechada Matando gigante Me sinto até Don Quixote E eu dou um caixote Pra quem quiser ver isso de cima Eu te mato e hoje é com rima Então somos tão chupança Porque você não viu que o que eu trago É bem mais do que disciplina Você é Don Quixote Mas esse Don Quixote Pra mim é fake Eu não sou moinho de efeito Mas eu sou os quatro elementos Eu nem tô dançando break Você tá entendendo tudo o que eu tô falando? É por isso que eu não quero um steak Eu não tenho um mundo nas minhas costas Resposta nas minhas costas Me sentindo prisão break Prisão break Então tatue o mapa E eu te garanto Que fugir da prisão E se sente ver lá dentro Seu justa causa Eu vou lá dentro Te resgato Sou seu irmão Seu irmão Na verdade não é isso não É mal dos salvos E pra quem não entende O que eu tô falando Eu corto o pescoço Igual sua mão Pode cortar O pescoço igual sua mão Eu já cansei de ser peixinho Pra ter liberdade Eu não chamo meu irmão Quando eu cresci Eu conquistei ela sozinho Você tá ligado Eu vou explicar Vamos fazer você de um pai Tipo tu tem lá É Você me ajuda Quando você é meu irmão Mas enquanto você não tá E quando eu não tô Eu garanto que outro tá Por isso somos três Jota, Guri e Barreto Eu sei que a coisa hoje É tão branco na mente Mas por isso eu rimei Pra esse pago ficar preto Você entende o que eu tô fazendo Aqui é um espeto Que eu pus a cabeça do JP Jota Preto E agora eu sou A marionete que revoltou É dentro do medo Pelo de repito É um Guri e Barreto Tá ligado Que nós é irmão Mano é aliado Os moleque que é do gueto Quando a gente rimava E as batalhas não dava nada Uma cima, uma camisa E o pão preto Hoje a gente vai ganhar A porra da aldeia Quero mil reais Eu também quero meu espeto Tá ligado E nós pega E nós enche a barriga Nunca ir embora Com uma lumbiga Só se for o verme Da ambição Do mesmo do IBK Que cresce aqui dentro Da minha barriga E hoje em dia Nós faz o necessário O necessário Outra coisa Eu não tolero Por isso que Infelizmente O JP Essa final foi 2x0 Obrigado de verdade A todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários Também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico Que você gosta muito Aquele bate e volta Que pegou fogo E você achou incrível Rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rimas do HD aqui Tamo junto É nóis Falou